MULUCO! Bem-vindos a mais um episódio de Dragon Age Inquisition! Já começa caindo na porrada aqui, já, né? Caramba! Galera, eu já aviso de antemão antes desse episódio começar que o microfone pode dar umas pipocadas, hein? Isso pode estragar a experiência de quem estiver assistindo. Peço desculpas aí. Eu só tenho como ver essas coisas depois que eu termino de gravar, cara. É do nada que o microfone pipoca. Sinais de que precisamos trocar as coisas aqui, né, no canalzinho. Se inscrevam aí e comentem pra gente poder... Comprar um microfone novo aí. Ahn... Não dá pra subir desse lado aqui. Vamos pra cá. Tem um negócio pra gente olhar ali. Deve tá cheio de item pra pegar no caminho aqui, cara. O que que tem nessa caverna aqui? Ahn... Ok. Uma caverna vazia. Uma cavernita vazia. Eu acho que é pra cá que sobe. É pra cá que sobe. Vamos pra cá. Olha o caminho do elemento. Sobe, filha da mãe. Aê! Sobe, desgraça. Sobe, anão. Anão não sobe montanha. Anão não mata dragão. Anão não tem religião. Um negócio pra cá. Pera aí. Um negócio pra cá. Um pra cá. Ahn... Seis. Ok. Caramba, tem vários pedacinhos de fragmento aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Maluco! E se eu pegasse todos? Vamos lá. Será? Que vale a pena pegar todos? Fragment. O único ruim, galera, do microfone pipocar é que tem muito texto e diálogo, né? Em lugares que a gente tá explorando. É... Caderno, livro e tudo. Eu pretendo ler bastante. Porque cada mapa novo que a gente entra, tem uma história nova pra gente ver, né? Vamos lá! Pegar mais um ali! Até que eu tô indo bem em explorar as montanhazinhas. Agora é o seguinte. Ahn... Esse fragmento a gente não é obrigado a pegar tudo. Ahn... Refugiado dos sentinelas. Fragmento. Fragmento. Olha, acho que eu vou pegar todos. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Hum... Eu vou ficar dando uns cortes até a gente achar algo importante. Porque os fragmentos, eles estão... Longe um do outro, né? Vamos lá. Diário de caça. Segui o grande bruto até meio das sepulturas. Odeio esse lugar. Maldições élficas em cada árvore. Mas vai valer a pena. Camille vai ter que prestar atenção. Se ela senta no colo daquele idiota desajeitado por uma pele de filhote, imagine só o que ela vai fazer comigo quando eu chegar com a cabeça dessa fera gigante. Tenha coragem e foco, acredite. Sim! Já vejo o troféu peludo em minhas mãos. Caramba! Eu acho que esse caçador morreu. É... Eu acho que esse caçador morreu, hein? Pra cá tem um fragmento, pra cá tem outro. Vamos pegar o de trás primeiro. Eu vou matar uns bod... Uns bodinhos ali. Eu preciso de umas peles. Mas eles correram de mim. Cara, eu acho que eu não vou ficar correndo atrás de bod nenhum. Vamos vir pra cá pra cima primeiro. Ah lá, liberei mais uma porta. O frio suportado. Eu ia descer pra pegar o outro negócio ali, mas pra cá tem alguma coisa importante. Vamos ver. E eu tenho a missão de acender uma vela no santuário que o... O filho do cara morreu, né? Muro de Andruil. A promessa de Andraste. Quando o canto de Andraste for entoado em todos os cantos do mundo, o Criador retornará. Estamos um dia mais próximo de sua vinda. De um sermão dado pela irmã Amity, na conclusão da marcha exaltada dos vales. Andraste teve aqui... Quer dizer... Andraste. Essa Exalted March que teve aqui deve ter matado muito elfo, né? Rapaz... Mais um fragmentinho. Eu não vou vir pra cá ainda, cara. Esse lugar aqui tá muito estranho. Eu vou vir direto pra cá. Deixa eu ir no acampamento primeiro e a gente se encontra lá na frente. Chegamos. Fairbanks é o cara que chamou a gente até aqui pra... Resolver esse problema, né? Eu preciso trocar minhas armas, galera. Eu tô ficando pra trás no DPS, é... Pelo menos nessa parte aqui nova. Urtiga? Ah lá, tô catando sete, dois... Eu peguei um talento lá no Keep, né? Acho que há um ou dois episódios atrás. Que a gente cata mais planta. Isso é muito bom. Tem chance de vir uma, duas. Tem chance de vir sete. Oh, tem uma parada aqui, ó. Tem uma runa aqui, ó. Tá vendo? A gente vai poder pegar essa runa quando tiver tocha. Tem que me lembrar, galera. I have to remember. Ae, chegamos aqui. Foz da Sentinela. Você é o Fairbanks? Obrigado. Meu inimigo? Meu inimigo? O que você quer dizer? Os templários rogueses. Eu vejo eles através das ruas, indo para a base de Freemen, deixando com crates. Destrói os Freemen, e eles te levam direto para os templários rogueses. Isso, eu prometo. Ok. Eu vou olhar isso, Fairbanks. Toda minha informação sobre os Freemen está aqui, em nosso campo. Ajuda-nos. E tudo que eu sei sobre os Dales, sobre essas ruas, eu vou compartilhar com a Inquisição. Caramba! Red Templars e Red Lyrion. Será que eu deveria trazer o Varric e a Cassandra? Hum... Vamos falar com ele. Inquisitor. Homens Livres. Quem são esses Freemen dos Dales? Muitos são deserteres da guerra, cansados de lutarem e morrer por uma causa em que eles não têm a importância. Mas, recentemente, os Freemen estão organizados, começaram atacando qualquer e todo mundo. Os seus novos líderes estão levando eles a levar os Dales por si mesmos. Qual a sua opinião da guerra civil? Quando eu quarreio com meu irmão, o wine é spilled. Talvez alguém perdeu a boca. Quando Selene feuds com os Dales, o país está se tornando. Não importa para um agricultor ou um agricultor que reina em Val Royale? Mas eles morrem. Todos nós somos deserteres, Inquisitor. Conte-me sobre seu povo. Simples povo. A maioria dos famílios. Todos têm perdido suas casas. Eu encontrei alguns. Eu ajudei a eles. Eu encontrei essa caverna para salvagem. O mundo está se tornando e mais. Nós só queremos sobreviver. Eu preciso ir. Bom dia, então. Se você brigar com um irmão seu, o vinho cai no chão, vocês ficam sem se falar, né? Mas quando uma imperatriz briga com um irmão ou um primo, o país vai para a guerra. É... É muito perigoso, né? A cabeça de um monarca, né? É... Um rei não pode ter depressão. Um rei não pode brigar. Ele não pode ser agressivo. Quer dizer... Todo mundo é inevitavelmente alguma coisa, né? Ou muito calmo e tudo. Mas é perigoso. Ô Sentinela. Não sei quem foi a primeira pessoa que chamou esse lugar de Kennel do Sentinela. Eu sei que foi homenagem à estranha figura de capuz olhando para a Ravina. Ninguém sabe quem ele é. As pessoas nessas partes sempre se referem a ele como o Sentinela. Ele deve ter tido um nome élfico. Talvez fosse um de seus deuses. Nenhum dos elfos daqui sabe me dizer. Acho que nem sabem mais. E essa caverna, Foz do Sentinela, bem, ela tem esse nome por ele, não é? Talvez com sua ajuda possamos sobreviver a essa guerra do diário de Fairbanks. Hum... Então foi o cara que tá ali que descobriu esse lugar. Eu vou pular! Tô vivo. Bom, é o seguinte. Eu vou tá trocando os personagens aqui. Eu queria muito trazer o Iron Bull e o Sol... e o... e o Dorian. Acho que eu vou tá... Eu vou tá trocando. Deixa eu ir lá pro acampamento. Já volto. Ae, vamos lá. Talvez tenham diálogos interessantes. Ae, vamos lá. Ae, vamos lá. Eu me pergunto se isso é tudo que os archdemons eles mesmos são. Pets... para seres que não existem. Eu não iria tão longe como isso. Esse dragão é uma réplica. se tornou de uma criatura que aspira a grandeza. Não mais. Caramba! É... Será que o dragão que o Corypheus tem é um Archdemon? Homens livres dos vales. Que que é isso aqui? É um cartaz dos caras? Caramba! Já terminamos a... Vá para as minas de Veridion. Pera, que missão é essa? Documento em Fairbanks menciona o alvo dos... A irmã Costeur cuja última designação foram as minas de Veridion. Ahn... Ahn... Beleza. Um anúncio difícil. Lamento contar a vocês sobre as vidas que perdemos. Gertrude, Chalvin, Devon e Jack foram pegos pelos homens da irmã Costeur quando caçavam. Eles estão mortos. Rezo para que o Criador tenha piedade de suas almas. Os homens livres estão preparando algo. Estocando suprimentos e homens. Patrulhas chegam cada dia mais longe. Tenham cuidado onde forem. Quando buscarem comida, fiquem perto para evitar maiores mortes. Temos que tomar conta uns, dois outros. Os soldados entre nós se voluntariaram para proteger e patrulhar a Foz da Sentinela. Para que o restante de nós ficarmos a salvo. Com o coração apertado, seu amigo e protetor Fairbanks. Uma página rasgada. Preciso de mais raiz élfica. Por isso fui com ele para o bosta ao lado da Pedra Estranha. Na estrada que parece uma velha ranzinza fumando cachimbo. Homens livres estavam lá. Não nos viram logo de cara. Mas Grier pisou em um galho seco. Eu pensei que isso não acontecesse na vida real. Só nas histórias. Aquele maldito galho. Mal consegui me safar. Não gostei de ter que contar ao Fairbanks que perdemos o herborista. Merda, eles vão nos matar um a um. Caramba, o maluco pisou no galho seco igual num filme. Fez cleck. E os caras acharam ele. Opa! Opa! Eu já sei onde eu uso isso aqui. Eu já sei. Eu vi a runa lá no comecinho. Ela fez barulhinho. Vamos lá. Tomara que o microfone não esteja pipocando. Eu vou ficar muito triste. Se todos os diálogos que eu estiver lendo. Runa de relâmpago. Ótimo. Eu acho que não tem mais, né? Eu não vi mais, pelo menos. Eu acho que não tem mais nada aqui. Eu não vi mais nenhuma runa por aí. Vamos, vamos largar. Largar. E conversar com os NPCs se tiver. Tem um livro aqui. O estado do campo de batalha. Parece um golpe amargo do destino descobrir que metade de Tedas não considera que minha terra natal seja uma nação. Os mapas dos Kunari indicam que a ilha faz parte de seu território. Sem qualquer possibilidade de disputa. Posso apenas presumir que seja porque creem que todas as ilhas do oceano bórico estejam naturalmente sobre a jurisdição deles. Entretanto, os mapas de Tevinder ainda mostram toda a ilha como parte do império. Mesmo que o controle do império fora de pequenos bolsões seja apenas ficção. E mude sempre que os Kunari dão atenção para a área. Os relatórios imperiais falam de guerreiros das brumas como se fôssemos feras pouco melhores do que criaturas sombrias ou dragões. Elementos perigosos da selva. Melhor evitá-los ou eliminá-los. Mas ao fim das contas, sem importância, ler essas coisas me tira do sério. Nossa terra foi moldada pela guerra como nenhuma outra. Há muito tempo veio o império e depois de séculos tentando e falhando nos transformar em cidadão do império. Conformados chegaram os Kunari. Eles conquistaram Serreron e tentaram nos converter. Nenhum lado conseguiu tirar nossa liberdade. E embora batalhas seguidas de mais malditas batalhas tenham transformado praticamente em pó nossos salões de sabedoria, ainda sonhamos com a terra como ela era. Os dançarinos das brumas que viajam com cada bando de guerreiros os alegram com as lendas de antigamente e mantêm vivas as canções do nosso povo. Eles contam que os grifos dos Guardiões Cinzentos vieram de Serreron. Contam sobre a antiga maldição de Nahar que trouxe as brumas e sobre a promessa de que um dia ela será revogada. Falam da marcha dos quatro ventos, das pessoas que fugiram para as ilhas do norte e dos grandes heróis que aprenderam aos pés dos elfos. Essas lendas antigas são verdadeiras? Talvez nunca saibamos. Nada mais resta daquilo que um dia foi a terra de Serreron. Mas sei que a tornaremos realidade algum dia. De uma terra de brumas por irmão a Chorvel. Esse a Chorvel eu não conheço. Não é o Brother Genitivity. O Brother Genitivity é o maior escritor, mas não é ele. Ah, comentem aí vocês que estão jogando. Vocês deixaram o Genitivity vivo? Mapa da passagem da sentinela. Rapaz. Ok, vou procurar esse lugar depois. Um desenho, uma ponte. Vou ver depois o que é isso. Cachoeira. Mesmo com incontáveis litros de água caindo todos os dias nela, a estátua do lobo permanece intacta. A magia, talvez, do diário de Fairbanks. Fala comigo. Ela não quer falar comigo. Tá bom. A mulher não quer falar comigo. As mulheres não querem falar comigo. Vou virar gay. Vamos lá. Eu adoro ruínas élficas e coisas sobre elfos em Dragon Age Inquisition. Porém, o Solas não fala tanto. Eu queria que o Solas falasse mais. Olha, minério. Pirufrito. Quer dizer, pirofito. Pra cá tem Lírio Vermelho. Pra cá tem Irmã Caída. Pra cá a gente mata a mulher que é a vilã. Que é essa tal mulher que sequestrou os amiguinhos do pessoal ali no diário lá. Irmã Costã. Haha. Eu sei francês. Eu sei falhar francês. Toma! 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 Toma o gancho. Eu peguei uns talentos muito bons pro Varys. Quando ele atira. E ele dá o salto... O salto mortal dele. Ele fica invisível e ele escapa dos inimigos. A gente não tem mais que se preocupar em proteger o anãozinho no combate. Eu vou até jogar com ele, mano. De tão bom. Vou tirar no coelho. Toma, coelho. É um Nug. Toma! Não tem pele. Ah, caiu aqui. Eu preciso de um recurso que seria do carneiro. Vamos ver. Acho que isso aqui não é carneiro. É carneiro nobre. Beleza. Tem uma constelação aqui em cima. Eu percebi que todos os rogues do jogo tem que ter veneno na arma. É a única maneira de aumentar o dano do auto-ataque, cara. Eu tentei fazer umas builds sem veneno na arma do Varric e tudo, mas não adianta não. Opa! Opa! Esse aqui parece fácil, não parece? Ahn... Ahn... Parece fácil. Se vai ser ou não. Ahn... Maluco! Esse foi fácil. Constelação Eluvia. Eu vou ler porque foi fácil. Ela marcou alguma coisa, esse Astrarion, pra gente ver. Tem umas constelações que são bem fáceis mesmo, né? Tem umas que são do demônio. Tem umas que são do capeta. Você fica aqui um tempão fazendo. Tem mais lugar pra desbloquear aqui? Mais um ponto de referência. Vamos ver aqui. Ah, cacete! O Guia. Os historiadores não conseguiram identificar a figura misteriosa encoberta com um manto que aponta para algo na sepultura esmeralda. Alguns acreditam que representa o deus élfico Falondin, conhecido como o Amigo da Morte, ou O Guia. Outros acreditam que é uma piada élfica, elaborada, cujo sentido se perdeu com o tempo. De uma viagem pelos vales de Lord Horácio Medford. Um aventureiro. Legal. Falondin é um deus bem conhecido desde o começo, né? Vamos meter um tiro lá. Bom! Oi, caralho. Pulei errado. Toma! O dano que a gente dá à distância é tão alto. Derrubei. Sai daqui, maluco! Fiquei invisível. Tomou. Explode. Cai no chão. Maluco. É muito forte. O Varick tá bem forte, cara. Esse cara só dropa livro. Não dropa nenhuma arma pra gente. Ih, não saiu a parada. Ih, tem um maluco aqui. Sai, filha da puta! Não saiu a parada. Quando a gente tá num lugar muito pequeno, a gente não consegue usar esse salto mortal aqui. Tem que ter um... Um alcance grande pra usar. Depois eu vou colocar umas runas na minha arma. Eu vou voltar lá pra Skyhold pra colocar a runa na arma. Skyfall. Skyfall. Oh, Red Linion. Nossa, é muito dano, Varick. Derruba o desgraçado. Eu tô com um debuff enfraquecido. É aquele arqueiro ali que tá... Ih, aquela mulher... Irmã Costel, ela tá aqui. Toma. Vai tomar cabum, na de costa. Mantenha no chão. Estilhaça. Mantém... Morreu. Caiu uma arma dela. Tomar uma poção de regen. E esse Lirium aqui? Vou quebrar com a Cassandra. Ah lá, o Varick junto, ele aprova, né? Eu acho que o melhor grupo é Cassandra e Varick aqui. Porque tem negócio de Lirium, tem... Tem Templário. Envolvido na história. O que que é isso aqui? Uma chave. Ah, tem prisioneiros, né? Eu pensei que tivesse todo mundo morto, mas tem prisioneiro aqui. Peça do Mosaico. Maluco, tem muito item aqui. Logo, logo a gente vai ter que voltar pro Keep pra guardar a coisa, né? Anel de alguma coisa. Da Irmã Costel. Hugh? Sim, eu sei que Duhaine pensa sobre as pessoas na Foz da Sentinela. Eu sei o que Duhaine pensa. Duhaine. Ele está errado. Os refugiados pensam que somos monstros. Tudo por causa de Duhaine e sua laia. Se eles ficarem no caminho, suponho que teremos que eliminá-los. Mas não vamos caçá-los. Não vamos matá-los. A menos que sejamos obrigados. Espero que compreenda. Ela não queria matar os outros, a Irmã Costel. Então, por que que ela prendeu as pessoas, hein? Da Irmã Costel. Como havia dito, não há motivo para preocupações sobre outra célula de homens livres. Desde que chegamos aos vales, devemos invocar a filosofia bárbara de Vir Adalian. O medo da madeira. Cada árvore é parte de um todo maior. É o mesmo conosco. Somos parte de um plano maior. Os vales serão seus. Isso eu prometo, Irmã Costel. Essa mulher é fascista. Plano maior. Estamos pegando coisa boa aqui, cara. O que que é isso aqui? Vá para a estalagem de Argon. Então, quem você acha que é o mais difícil? Josephine, Liliana ou Cassandra? Estou aqui, você sabe. Oh, olha. Isso não vai te governar, Seeker. Ele falando da mulher na frente dela. Eu acho que a Cassandra é a mais durona. Olha, minério. Esse minério é novo. Beleza, resgatamos todo mundo aqui, né? Só coisa boa, cara. Perídeo? Caramba! É o seguinte. Antes de vir para esse lado aqui, eu vou voltar lá no Keep. Ou eu posso vir aqui no cara e falar que a gente resgatou os amiguinhos dele. Será que muda algo? E aí, Fairbanks? Ahn... Não tem mais nada. Ele não falou nada. Tá bom, doido. Vamos vir aqui. Oh, tem um vendedor aqui. Ah lá, a Gertrude. A mulher que a gente salvou. Caramba! Como foi capturada? Como você acabou de vir para a viridia? Oh... Nós precisamos de suprimentos e tentamos de roubar alguma coisa dos homens frisos. A vira não pareceu bem guardada e eu já estava na milícia na minha casa. Eu não sei por que não nos matamos. Eu me lembro de Sr. Costou falando sobre nos enviar à Impres de Lyon. Talvez eu me errei. Eu não me imagino o que eles fariam com nós lá. Eu espero que as coisas... Obrigado de nos salvar. Beleza. Acho que eu vou vender umas paradas aqui. Deixa eu ver. Tropou uma arma para a gente, né? Essa massa é muito forte. Eu definitivamente vou ter que vender umas coisas. Cajado de relâmpago. O do Solas é melhor, mas eu vou guardar esse cajado. Caiu armadura também. Deixa eu ver. Mas é só de cunar esse elmo aqui. Opa! Esse elmo para ela é bom. Armadura do Exército Orlesiano. Astúcia. Vou continuar com a minha. Deixa eu ver se eu posso vender o que eu catei. Cajado, arco longo, machado de batalha irregular, dedo adocicado. Esse item acho que eu vou vender. Vou vender, vai. O martelo também vou vender. Tchau! Vende tudo que tiver para vender que seja inútil. Vende os tesouros. Beleza. O que ela tem para vender para a gente? Ela vende pomo de arco. Ela não vende coisas muito boas, não. Tem uma quest aqui para pegar agora. Eu tenho que voltar lá no Keep, mas porra, toda hora surge quest. Vou falar com o personagem principal que o som é melhor. Inquisitor, você salvou a Couture e o outro. Muito obrigada. Isso é muito forte de mim, mas se eu puder ter um momento... Fala aí, menina. Estou aqui. O que você precisa? Isso. Isso é sobre Fairbanks. Há um rumo que tem um monte de sangue de sangue. Quando a guerra se terminou, muitos de nós voltaram para servir nossos lindos. Para ir para nossas filhas, para fazer suas brancas. A maioria das históricas não conhecem as vidas dos comuns. Eles não cuidam nada por nós. O Fairbanks é diferente. Ele é um grande homem. Há muito que ele poderia fazer se ele tivesse o poder. Se o rumo é verdade, se o Fairbanks é nobre e nós temos a prova. Você vê o que eu estou dizendo? Ok. Fairbanks tem sangue nobre? O Fairbanks sabe sobre esse rumo? Ele não gosta. E ele não vai deixar eu discutir. Estou loucada. Isso é bom ou ruim? Eu gostaria de saber mais sobre você e o resto dos pessoas aqui. A maioria dos nossos pensam de ele. Pessoas, pesquisadores, um joelhão ali, um joelhão ali, um joelhão ali, um joelhão ali. Só pessoas tentando esclarecer a guerra. O que mais você sabe sobre o Fairbanks? Ele é um bom homem. Ele nos encontrou quando a gente mais precisava. Ele nos mantinha seguros. Ele não gosta de falar sobre ele. Então, eu... Eu, na verdade, não sei muito sobre ele. Ok. Cara, agora mais isso. Prova da nobreza de Fairbanks. Diário de Clara. Clara escreve principalmente sobre a vida na Foz da Sentinela. Sua curiosidade sobre o Fairbanks é intercalada por descrições detalhadas das excursões para procurar alimento. Quando passei perto de Fairbanks, vi que ele olhava um velho medalhão de ouro. Tinha a imagem de algum tipo de pássaro e o lema para o sol sobre as asas abençoadas. Estranho. Dia 51. O velho elfo Calder tem cada história. Ele conta como o Fairbanks ajudou as pessoas mesmo depois da guerra. Calder diz que algumas acham que, na verdade, Fairbanks tem sangue nobre. Não é um plebeu como ele diz ser. Me pergunto se isso tem algo a ver com o medalhão. Dia 52. Eu amolei um pouco mais o Calder para que eu parasse de fazer perguntas. Ele me contou a história da família Lemarque. A filha única do Lorde Giroux, Lemarque, se apaixonou por um cavaleiro a serviço do inimigo do Lorde e acabou engravidando. Lorde Giroux ficou furioso e expulsou Bernice de casa. Então mandou assassinar o amante dela. Que horrível. Bernice nunca mais voltou para casa e fugiu para os vales. A criança nasceu morta. Mas no fim, Lorde Giroux se arrependeu do que fez e no seu leito de morte deixou todas as terras e títulos para ela e seus descendentes. Por que ele teria feito isso se sabia que a criança tinha morrido? Hum... Dia 56. Não consigo parar de pensar nisso. E se Fairbanks for mesmo o filho de Lemarque? Imagine tudo o que ele poderá fazer de bom se for um nobre e herdar aquela fortuna. Mas é preciso provar para ele ser reintegrado. Depois de tudo que escutei sobre o conselho de Arautos, não pode haver dúvidas. Talvez o medalhão... Talvez o medalhão... Mas qualquer um pode ter uma quinquilharia como aquela. Deve haver alguma coisa aqui nos vales que me ajude a provar, mas não sei por onde começar. Rapaz! Será? O rumo é sobre o Fairbanks sendo noble. Oh! Eu... Eu não quero impor, mas... Você viaja todo o... Talvez se você encontre algo que poderia ajudar, eu escrevi tudo que eu conheço em meu jornal. Você pode olhar. Tá bom. Tá bom. Quando eu achar as coisas que tem a ver com ele... Deixa eu ver. Nossa, tá cheio de coisa no mapa agora. Ah... Nobres façanhas... Ah, isso aqui é dele. Lírio vermelho. Um capanga cruel. Nossa, tá aqui a quest de provar a nobreza do cara. O que será que ele fala se a gente falar sobre isso? Você pode ser nobre. Tem um rumo circulando que você é de nobreza. Ah, Clara. Eu te disse não para procurar isso. Pague aquele rumo, não me importe. Eu não sou nobre. Nem eu desejo tanto. Tá bom. Eu preciso ir. Pra ele é só um boato bobo. Ele não liga. Vamos no Keep? Nós temos uma missão pra completar no Keep. E eu pretendo colocar runas nas armas, né? Agora que a gente liberou umas paradas importantes. Ok. Tem até novas missões pra fazer aqui no Keep. Julgue um prisioneiro? Julgue um prisioneiro? Alguém detido na Fortaleza... Que? Prisioneiro? Caramba! Tá tudo sendo construído. Olha só. Um dos nossos retocadores, Garen, caiu do andamio sobre o concreto. Ele ainda respirou por uma hora, mas seus olhos estavam imóveis. Ele morreu e as irmãs da Chantria o cobriram. O que devemos fazer? Contra a Mestre Xeris. Façam com que coloquem seu corpo com os daqueles que perdemos desde refúgio. Vou registrar seu sacrifício pela Inquisição. Mova seus companheiros... Trabalhadores para outro lugar e dê uma folga remunerada. Se eles pedirem. Verifique se todos os trabalhadores estão fazendo seu trabalho... Caramba, mano. Dama... Maluco! Quem é esse cara aqui? Quem são esses caras aqui? Tá cheio de gente nova aqui. Caramba, doido. Branca! Ele fez a estátua da Branca? Esse lugar é antigo, já deu pra perceber. É um jardim. É como um morto. Não podia vir aqui antes, né? Legal. Depois eu vejo isso. Nossa, é muita coisa. O lugar tá sendo reconstruído. Tá cheio de gente aqui. Vamos lá. A gente tem que julgar um cara. Tem outro papel aqui. Relatório da construção. Ahn... Estandarte. Caguei. Vamos lá. Eu tenho que julgar alguém, mano. Como assim? Meu trono. Impressivo. Não é? Fique para um líder. Dizendo para mostrar a influência e o prejuízo dele. É onde a Inquisição vai estar em julgamento. Onde você vai estar em julgamento. Quem que eu vou julgar? Quem que eu vou julgar, exatamente? Aqueles que fizeram o errado. Você vai saber deles, pelo menos. Tudo isso, eu acho que eles têm sobrevido o seu encontro inicial com você, claro. Hum... Gente que brigou comigo. Uma responsabilidade triste. Ainda tem mais vidas em minhas mãos. Você é um abenço da lei, Inquisitor. As outras retratam da responsabilidade. Mas isso não precisa ser sangue. A Sovereignia Inquisição é derivada dos alunos que validaram. Você é tanto empoderado e abençoado. A Justiça tem muitas ferramentas. Se a sua aplicação é inteligente, a execução pode até parecer mergulosa. Ah, vamos lá. Vamos julgar a tal pessoa. Eu vou ter que condenar a pessoa. Por quais crimes? A cabra! Caramba, que louco! Jogando cabra! Olha... Com uma cabra! Você respondeu a morte do seu plano com uma cabra? Uma sala de tribunais? Não necessário. Você matou meu filho de meu idiota. E eu respondi, como é meu costume, de espalhar suas casas com a cabra de cabra. Ah, aquele cara era filho dele. Não olhe para mim. O líder do Zavar. Ele não merece morrer, é só um cara doido. Ah... Armem ele e mandem ele para Tevinter. Ele vai ser um agente nosso. Eu vou banir você e o seu clã. Com as muitas ferramentas que você pode carregar. Para Tevinter. Meu idiota foi algo, depois de tudo. Ah lá, todo mundo aprovou. Todo mundo gostou. Legal, os compênios gostaram. Beleza, gostei de julgar. Gostei de julgar criminosas. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se o OBS não está trolando. Caramba, muito bom. Vamos entrar na cripta, que a gente tem uma missão para fazer, galera. Ah... Eu tenho especialização para pegar. Eu tenho coisas para fazer aqui. Assuntos pendentes. Eu tenho coisas para olhar aqui. Eu tenho que ajudar a... As personagens aqui. Nossa, tem tanta coisa para fazer, cara. Deixa eu ver aqui. Fortaleza do céu. Julguei o prisioneiro. Fabricação de runa. Vamos entrar aqui. Arcan... Ah, chegou uma arcanista, né? Para fazer runa para a gente. Cadê você, arcanista? Essa caveira aí? Olá, aliás. Oh! É a Dagda, galera. Mano! É a Dagda! A Dagda! Do Dragon Age Origin. Ela é a nossa arcanista, cara. Caramba, mano! Ela é menor do que eu. É a Dagda, mano! Ela virou uma arcanista. Você é o advogado mágico? Você é ele. O inquisitor. Eu sou a Dagda. Arcanista, Dagda. É uma honra, seu adeus. É isso? Bem-vindo à Inquisição, cara! Porra! Maluco, mano! Que bom que ela está aqui, cara! Quais são suas habilidades? Eu vou perguntar tudo para ela, né? O que é que ela pode fazer, exatamente? Eu nasci na Forja. Isso é literalmente na Smithcast. O que é que ela está fazendo, né? Então, o que é que ela está fazendo, né? É como um arcanista. Mas você já tem um homem para isso, né? E um bom homem. Eu estou aqui por causa da minha amizade para magia. Magical estudia, magical teoria, magical enchantment. E através disso, a manipulação de maestros. Eu estudiou tudo com um objetivo. Não há segredos, não há medo. Isso me permite aplicar princípulos como não há outro. Talvez uma outra, mas eu não tenho tão bonita de mente, então eu ainda ganho. Eu poderia perguntar mais coisa, mas ela não quis me falar. Conte-me mais. O que é a história com o Enchantment? O Lerian é o coração. Em certos padrões racionais, ela se alimenta, como algo vivo. É assim que eu vejo. Então, um mage pode fazer suas armas fazer coisas, mas com as razões bonitas, as razões bonitas, suas ações se tornem maravilhosas. É a única coisa que os mages não podem fazer. Isso drive-los mal. Literalmente. Dwarves são resistentes, então isso não afeta a gente. Muitas vezes. Você tem a capacidade de fazer excepcional armas e armazão. Mestre-luxas? Tem uma arte na Forge, assim como Enchantment. Você precisa de uma boca para ela. E a mão. E as olhos também. Não tem nada de dizer sobre o Herod na frente. Ele é maravilhoso. Mas tem um pouco mais necessário. Caramba! Beleza, Dagna! Cara, que bom que ela tá aqui, mano. O que que tem aqui? Cajado de aliado, não sei o que. É só merda. Bom, eu vou estar encerrando por aqui. No próximo episódio, a gente volta lá para o local que a gente estava fazendo. Explora tudo. E caramba, que episódio bom. Dagna. A Dagna voltou, mano. Depois de Dragon Age Origin e brigar com o papai dela para se tornar uma encantadora. Ela retornou para nós. Temos a Dagna na Inquisição. Valeu a pena investir na educação dela, né? Valeu a pena mandar ela para estudar com os magos. Valeu muito a pena. Bom, fui!